Deus abençoe a sua vida, se liga, você está no canal do Giga de Olho no Mercado para ajudar você a encontrar aquele preço mais barato, bora acompanhar as ofertas dessa quarta. 7,600 de manhã cedo na Pichal saiu por 1.619 reais, pois é, tem muita oportunidade que rola que eu não consigo trazer para vídeo, então fique atento ao Telegram do canal, assim como o Discord e algumas ofertas acabam rápido. Quando tem live de empresas, também a gente faz um monitoramento, tudo que acontece a gente informa aqui em primeiro lugar, beleza pessoal? Bom, RX 580 SP da Biostar, volta, mais uma remessa, com um ano de garantia, no anúncio cita Refurbish, 679 reais. Bom, eu já testei essa placa, inclusive, sorteei ela para a galera, e a impressão que eu tive realmente era de Refurbish, e agora eles estão trazendo isso no anúncio, que eu acho que é uma coisa positiva, é muita transparência no meu ponto de vista. Então, a Terabyte está de parabéns por estar colocando no anúncio, é um produto de reformulação, 12 meses de garantia, então você tem essa segurança de um ano de garantia, 679, é um preço muito interessante, porque essa placa, ela tem o mesmo poder de uma 1650, só que ela tem o dobro de VRAM, então eu prefiro ela do que a 1650. Por 679, cara, não está ruim não, considerando um ano de garantia, o suporte, tudo certinho. Então, acho que está num preço legal sim, para quem quer comprar uma placa no Brasil com garantia, não pode gastar muito, é uma opção, tá bom? Então está aí para vocês avaliarem. Temos aqui a fonte da Superframe, que está aqui, Cybernetics Bronze, 600 watts, 3 anos de garantia por 229. O histórico que eu tenho aqui no meu canal das fontes Superframe é bem favorável, tá? Então, esse histórico que eu estou falando é de problema, não é um produto problemático, muito pelo contrário, a gente tem um RMA muito baixo dessa fonte, é uma fonte segura, é uma fonte que não dá dor de cabeça. Eu mesmo, aqui na minha comunidade, muitos inscritos já compraram e já aprovaram essas fontes. Então, 3 anos de garantia, 600 watts por 229, sim, eu acho realmente um bom produto, tá? Um bom custo-benefício nessa faixa de preço. Também destacamos aqui a memória XPG Gamax D35, 16 GB, 3,200 por 217 reais, sendo uma boa opção, né? Principalmente pela marca. Então, para quem quer 16 GB no Brasil, marca topzera está aí para você. Também destaco aqui para você o Kabum, com a B550M Plus Tuff Gaming da Asus. E é a TNT Informática, uma loja parceira, né? Que está aí nessa dobradinha com o Kabum, anunciando esse produto. 825 reais, cara, a Tuffzinha B550, bem pago, um bom preço, um preço bem interessante. E a TNT Informática, eu já trabalho com eles há muito tempo, através de outros marketplaces. É uma empresa muito boa, inclusive está com uma nota altíssima aqui no Kabum, tá? Também destaco aqui uma outra opção, que é a Danuri, da Pichal B550MPX, tem review nosso recente dessa placa no canal. E um detalhe, todo anúncio do Pichal que tiver 15% de desconto em até 6 vezes, você pode parcelar o preço do Pix em até 6 vezes no seu cartão. É um diferencial que a Pichal está trazendo. Esses 470 aqui, será de 7 a 12 vezes, tá pessoal? Então, 399 em até 6 vezes no seu cartão, com frete grátis para Sul e Sudeste, cara, sensacional. Essa placa mãe, a gente fez o review recente, me agradou muito, porque ela chegou até a superar a Maxan, né? Porque ela é uma remarcação Maxan, porém ela tem uma simples variação aí de VRM. É até a mesma família de MOSFET, mas tem uma pequena variação e ela até se comportou um pouco melhor que a Maxan. Então sim, é um produto interessante. A BIOS dela é fácil de mexer. Basicamente, já vem com o PBO ativado, muito simples de você mexer na placa. E funciona muito bem, uma placa perfeita para qualquer Ryzen 7. Rodou o 5700X 3D muito bem. O 5800X 3D também, ela roda bem. O 5700X, o PBO funciona muito bem. Então assim, cara, nesse preço, 399, sem sombra de dúvidas, é a melhor opção, abaixa o custo. E ela entrega o PCI Express 4.0 e SSD NVMe Gen 4. Então, um preço realmente que me agrada bastante. Também chama atenção aqui, cara, para o headphone, né? Então não é headset, não tem microfone, só fone. É o headphone da Iowa, né? Tem cancelamento de ruído, tá pessoal? Bluetooth, tem uma bateria aí de... Acho que é 28 horas a bateria dele. Então assim, interessante, cara. 209 reais aqui na Amazon, no cartão, né? Com frete grátis para quem é Prime. Também destaco aqui no Kabum, o Redragon King Cobra 2, né? Um mouse aí muito interessante. Um mouse que eu super recomendo. Qualidade muito boa. Com garantia local no Brasil, tudo certinho, né? Ele que traz aí 24 mil DPI. E o sensor é o Pixar 3389, que é um sensor que muito pro player utiliza. 142 reais, nada mal, cara. Tá num preço realmente interessante. Não tem cupom de desconto, porque você tá ligado que o Kabum, ele sempre faz algo a mais por você. Então, com cupom VEMPROGAMING, ele vai sair a 135. Você vai ganhar quase 8 reais de desconto. Pô, cara, não é um desconto muito alto, porque é por porcentagem. Mas 135, um mouse com garantia no Brasil, é o sensor 3389, tá top. E é um mouse consagrado na comunidade. Se você quiser ele na versão branco, né? Que a gente chama de lunar, é o mesmo produto. Só muda a cor, esse branco. Eu particularmente acho ele muito bonito. Ele é muito charmoso pra mim, esse mouse. Ó, que perigo, hein? Guigal tá falando aí que o Cobran é charmoso. Pois é. 138 reais com cupom também é um preço realmente muito bom. Uma diferença de preço aqui pequena, né? Do preto para o branco. Também nós destacamos no Kabum, o Cloud Stinger 2. Muito tradicional, muito tradicional. É o headset mais, um dos mais tradicionais de mercado, né? O Cloud Stinger é a raiz demais da HyperX. Esse é a revisão dele, né, cara? O 2, drive de 50mm P3, né, cara? Cara, o produto bacana e com cupom vai ficar mais bacana ainda. Então, uma oportunidade pra você também. 170 reais com cupom, sendo aí uma excelente opção aí para um headset de entrada. Também destaco aqui o monitor na Amazon da Samsung, que é o T350, 24 polegadas. É aquele Full HD IPS Classe A da Samsung, né, cara? Qualidade monstra, monstra de imagem. Paleta de cores, assim, impecável. 558 reais. E você pode ganhar o frete grátis se você for prime. Pra parcelar, a diferençazinha tá pequena. 30 reais só. Você parcela aí até 10 vezes. Também destacamos aqui na Magazine, né? Que hoje a Magazine também é uma empresa, né? Que é proprietária do Cabum, inclusive. E a gente tem um cupomzinho nosso aqui de 10 reais. Então, você com o nosso cupom, você vai ganhar 10 reais. Ele vai sair aqui por 674. Dá 9 reais, tá, o cupom. Dá 9 reais. Você vai estar levando o AOC 24 polegadas VA 165 Hz 1 MS por 674 reais. Um preço realmente muito bom. Também destacamos aqui mais uma vez a Pichal com o Galaxy Hoff. Ele caiu de preço, cara. Inclusive, eu postei aqui pra galera fragar, né? Eu coloquei aqui agora. Postei agora, meio-dia e dois, né? Que ele caiu de preço. E ontem a gente divulgou ele, cara. E ele estava 1.599 que já é um preço interessante com 4K competitivo. Mas hoje você vai pagar 1.459. A Pichal ficou doidona, cara. 1.459 É uma queda de 140 reais. É uma queda alta que a Pichal fez aí de preço. Um corte de preço realmente bem agressivo. E um detalhe que você pode parcelar esses 1.459 até 6 vezes sem juros no seu cartão. Frete grátis pra Sul Sudeste. Realmente isso aqui ficou super tentador até mesmo pra mim, tá? 32 polegadas IPS 4K 165 hertz naquele precinho só na Pichal. Também destacamos aqui a Smart TV da Samsung, né? A Key LED 4K 55 polegadas que tá com um cupom que é absurdo de 26% que vai ser aplicado na finalização do pedido. Então, essa Smart TV qual o preço que ela vai ficar? Qual o preço que ela vai ficar? O meu Telegram aqui deu uma bugada aqui. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui de novo. essa Smart TV que ela vai sair por 2.800, tá? Então, assim o corte de preço nela tá forte tá bem agressivo, pessoal. Essa Smart TV vai sair por 2.800 e 3 em 10 vezes, cara. Nada mal. Realmente um um corte de preço realmente você vai ter um corte de preço pra rendir mil reais aqui, cara. Um corte de preço realmente absurdo. E também nós temos uma outra opção que é a Philips 50 polegadas 4K que vai estar saindo aí a 1.899 também um preço interessante, beleza? Destaco aqui também pra você o iPhone 16 que chegou no mercado agora. A gente tá com um cupom de 50 reais na Magazine então ele vai estar saindo a 6.900 e pouco pra você. Bacana? Eu finalizo aqui no Kabum com a cadeira Forte Verona de até 120 quilos o encosto dela em mesh e descanso para os pés, né? 365 reais a Comprebel fazendo a boa aí pra gente no Kabum. Então é isso aí, galera. Telegram é fundamental assim como o nosso Discord os links estão na descrição tudo de bom sempre deixe seu like comente aqui embaixo e até a próxima.